Começou hoje em todo o estado de São Paulo a campanha de vacinação contra a gripe influenza. Desde cedinho já teve gente que foi procurar a vacina. A procura pela vacina foi pequena durante a manhã nessa UBS de Birigui. A dona Joana, por exemplo, acordou cedo e veio pra cá. Eu vim pra tomar uns remédios, pesquisar os remédios do mês. Os comprimidos do diabetes e a sulina. Aí a moça tava perguntando pra mim, eu tomei vacina de coisa? Quando eu nasci. A aposentada faz parte do grupo de risco, assim como o seu Francisco, que com seus 77 anos, toma a vacina só pra não correr o risco, sabe? Evitar de sair de alguma coisa pior, melhor de tomar. Ela tem uma alta transmissibilidade, principalmente nos meses seguintes, que a gente tem o inverno. Então a gripe, a influenza, na verdade ela atinge boa parte das pessoas, mas alguns grupos, né, que a gente fala que são grupos mais vulneráveis, tem um risco maior de desenvolver a forma grave da doença, pode levar em internações até o óbito. A meta é imunizar quase 30 mil pessoas na cidade. É que essa primeira etapa é pra atender quem tem mais de 60 anos. Por isso o atendimento tem que ser um pouco mais rápido. Pra evitar que os postos fiquem lotados, o calendário de vacinação foi dividido. Preste atenção. A segunda etapa começa no dia 24 e é pra crianças a partir dos 6 meses e menores de 5 anos. Quem sofre doenças crônicas, por exemplo, pode tomar a vacina a partir do dia 2. A última etapa será a partir do dia 8 e vai atender professores das escolas públicas e particulares. No ano passado, a cidade teve 14 casos graves de gripe. Uma pessoa morreu. Por isso que pra evitar que essa história se repita, é importante também tomar alguns cuidados. Fazer a lavagem frequente das mãos, podem estar usando álcool gel, tá evitando levar as mãos ao rosto e evitar também o contato próximo com pessoas doentes. A campanha vai até o fim do mês que vem, mas é melhor não deixar pra última hora. Ah, e se você tá com medo da agulha, pode ficar tranquilo. O que dói é você ficar tomando uns 15 dias tossindo em casa e com gripe brava, aí sei que é ruim. Exatamente. Compartilhando com todo mundo também no ambiente de trabalho, compartilhando com os parentes dentro de casa, a situação fica ainda mais complicada, né? Em Presidente Prudente, além do H1N1, as autoridades estão preocupadas com a gripe H3N2. Dois casos da doença já foram registrados este ano. Repórter Rubens Nakato tá no maior ponto de vacinação de Prudente. Ao vivo, conversa com a gente. Nakato, bom dia pra você. Essa vacina que começou a ser distribuída hoje também vale pro vírus H3N2? Bom dia. Vale sim, viu, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Ela vale e olha, como a gente pode ver, ó. Começou hoje a campanha de vacinação, aqui no maior ponto de vacinação em Presidente Prudente. Desde as seis da manhã o movimento é muito grande. Muitos idosos aí que fazem parte do Grupo Disco vindo aqui pra tomar a vacina, né? Como você me perguntou, Casa Grande, a importância, né? Ou melhor, se vale pra esse vírus também, o H3N2, aqui em Prudente são dois casos confirmados. Eu falo com a Helene Bertacco chegar pra cá. Helene, a gente sabe, né, que tem aí a vacinação. Como a gente pode ver, o corredor é um pouco apertado, o pessoal vai passando aqui, mas enfim. Helene, a importância de tomar essa vacina, a gente sabe que ela cobre também o H3N2. A gente tem dois casos em Prudente. Vamos falar um pouco dela, dessa vacina. Bom dia. A vacina, como você disse, é uma vacina trivalente. Então, ela contempla o H1N1, H3N2, como nós tivemos dois casos, e a influenza B. Então, são essas composições. Certo. Aqui, em Presidente Prudente, a gente tá vendo aqui, como se um grupo de idosos, né? Tem muita gente tomando vacina. Bastante gente pra tomar vacina, Helene, nessa campanha? Isso, bastante gente. Mas o que nós estamos priorizando são esses grupos que eles são mais vulneráveis. Como você disse, são os idosos, as crianças, as gestantes e as puérperas. Assim que as doses forem chegando pro município, nós vacinaremos todos os outros grupos que também são contemplados. Locais de vacinação, horários de atendimento, como é que tá funcionando a campanha aqui em Prudente? Prudente tem 25 postos de vacina, então das 8h até as 17h, que a pessoa compareça com o seu documento e a carteira de vacina. Porque se houver vacinas em atraso, serão feitas neste momento. E a vacina, ela é segura e ela foi feita pra você. Então, basta você vir ao posto e tomar a dose. Helene, a gente tá falando de gripe, né, facilmente transmissível aí, esse vírus, esses vírus, né, esses tipos de vírus, enfim. Além da vacina, quais outros cuidados pra gente reforçar? Quais outros cuidados que as pessoas devem ter aí, devem tomar pra evitar a contaminação da gripe? São as medidas preventivas, que são a lavagem das mãos, é importantíssimo. Então, quando você for tossir, espirrar, coloque a mão na boca. E sempre fazendo essa higienização das mãos, você já vai estar se prevenindo, não só da gripe, como de outras doenças também. Tá certo, Helene. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Tá dado o recado, tá aí a dica, a campanha de vacinação começou hoje. Aqui, ó, a gente vê o Posto Saúde, o Palácio da Saúde aqui em Presidente Prudente, bastante movimentado. Então, é isso aí. Pra quem tem que tomar, fica aí a dica, né, Casa Grande? Exatamente. É bom começar logo no começo, pra depois enfrentar filas ainda maiores. A gente vê muitos aposentados que, pra começar a semana com o pé direito, ao invés de ir no banco, foi lá no Posto Saúde tomar a vacina pra ter o que fazer também nesse comecinho de semana. É na Cato. Outra recomendação importante, pessoal, além das que a Helene falou, quando você tá num ambiente com outras pessoas que estão com gripe, deixar janelas abertas, circulação de ar, justamente pra evitar problemas. Tá andando de ônibus, tem muita gente ali no ambiente, é bom deixar a janela aberta também, pra não ter problema com a proliferação aí desse vírus. Valeu, na Cato. Obrigado pela participação. Bom dia pra você. E olha só, a vacinação segue até o dia 26 de maio. Lembrando que o dia D da campanha, que é quando tem um mutirão mesmo, da campanha contra a gripe, o dia D tá marcado para o dia 13 de maio.